Artigo 9. Cada membro deve adotar leis e regulamentos exigindo que os empregadores tomem as medidas adequadas proporcionais ao seu grau de controle para prevenir a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo violência e assédio baseado em gênero em particular, na medida em que seja razoavelmente praticável para 2 pontos. A linha A. Adotar e implementar, em consulta com os trabalhadores e seus representantes, uma política de trabalho sobre violência e assédio. A linha B. Levar em consideração a violência e o assédio e os riscos psicossociais associados na gestão da segurança e na saúde ocupacional. A linha C. Identificar perigos e avaliar os riscos de violência e assédio com a participação dos trabalhadores e seus representantes e tomar medidas para preveni-los e controlá-los. E. A linha D. Fornecer aos trabalhadores e outras pessoas envolvidas informações e treinamento, em formatos acessíveis, da forma mais apropriada, sobre os perigos e riscos identificados de violência e assédio e as medidas de prevenção e proteção associadas, incluindo os direitos e responsabilidades dos trabalhadores e outras pessoas envolvidas em relação à política referida na linha A do presente artigo.